Após dois dias de evento no Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, que reuniu 1.500 presenças confirmadas do público feminino, eu estou com o professor José Luiz Tejon, uma grande voz para o agronegócio brasileiro. Vou fazer uma perspectiva desse evento, qual foi a reflexão depois de reunir um grande público interessado a dar voz às mulheres no agronegócio? A principal reflexão é a importância que a voz das mulheres tem e poderá ter cada vez mais na responsabilidade pela sociedade civil organizada. Eu creio que quanto mais as mulheres participarem conjuntamente das suas entidades, das suas associações, das cooperativas, eu acho que nós aumentaremos a competência de aprender a trabalhar junto, porque essas mulheres aqui são impressionantes, são 1.500, o que elas trocam de informações entre si, o que elas buscam cooperar e trocar conhecimentos e quando não sabem, elas buscam o saber. E aqui nós tivemos painéis ricos de várias coisas, de inovação, de startups, de comunicação, de liderança, de finanças, foi simplesmente espetacular. A gente sai daqui com uma renovação da esperança muito grande. E sem dúvida, o ângulo feminino de ser, quando ele não é melhor do que o homem, simplesmente ele precisa ser valorizado porque ele é tão importante quanto o homem. E quando você tem uma boa combinação dessas visões de mundo, que são distintas, você tende a ter uma melhoria do poder híbrido da diversidade. Então, fantástico, esse portal se abriu, é um sucesso hoje o Congresso das Mulheres e no ano que vem ele já vai ser um congresso internacional. Foi uma sensação de dever cumprido, né, professor? Foram discussões políticas, econômicas e no final a gente teve uma premiação muito importante que premiou desde a pequena média à grande produtora. Foi um momento ímpar de reconhecimento, um parabéns para cada mulher. Sem dúvida. E a premiação dos casos, dos exemplos, pequena média à grande, exemplos todos com rigores de sustentabilidade, responsabilidade social, todos os rigores de como a gente tem que é o futuro, quando a gente pega isso, revela isso, dá visibilidade a isso, a gente está inspirando todo mundo a perseguir esse padrão. E o Brasil, neste momento, está muito carente de notícia, de coisa positiva, de gente que realiza na conformidade do que tem de melhor no mundo. Nós temos problemas no Brasil, mas nós temos também no Brasil gente que faz no mesmo padrão, da melhor qualidade do que você melhor poderia selecionar no planeta inteiro. A hora que a gente mostra isso, para a própria sociedade do agronegócio, mas mais do que isso, para a sociedade urbana brasileira, você vê, puxa vida, temos muita coisa para fazer, mas temos muita coisa boa. E este prêmio para essas mulheres é mais uma forma de revelar para o mundo algo positivo. Gente brasileira que está fazendo muito bem feito. Parabéns às mulheres, não só às campeãs, terceiro, segundo, primeiro lugar, nas distintas categorias de pequena, média, grande, mas a todas aquelas que se inscreveram e para o ano que vem a gente espera que tenha muito mais inscrições. Foram dois dias de comemorações para a mulher no agronegócio. Eu estou em São Paulo acompanhando o evento Congresso Nacional das Mulheres no Agronegócio. Eu sou Aline Merladete para o portal AgroLink.